Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre BoxTV, que é um dos assuntos mais bem aceitos do meu canal aqui. Então vem comigo para mais esse vídeo. Já se inscreve no meu canal se você não for inscrito. E eu gostaria de pedir para você compartilhar esse vídeo com as pessoas que ainda têm dúvidas na hora de escolher a sua BoxTV. Eu tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre várias marcas, apresentando várias BoxTV que estão no mercado para vocês. E a pergunta que eu recebo é sempre a mesma. Qual é a melhor? Qual é a melhor? E assim, como eu falei, são várias opções que existem no mercado. Mas eu posso falar com propriedade com as que eu estou fazendo uso aqui na minha casa. Por isso esse vídeo está sendo gravado aqui na minha casa e não nas lojas lá do Paraguai. E as que eu tenho usado aqui na minha casa já tem algum tempo são essas duas aqui, que é a MyTV Fan e a MyTV Brave. São essas que eu tenho usado no momento, então sobre essas eu posso falar com vocês. E muitas vezes, né, quando eu estou gravando lá no Paraguai não consigo mostrar para vocês o produto instalado e em uso, né? Por isso, então, eu estou gravando aqui em casa e aí quero aproveitar e mostrar para vocês, né, ela na prática como ela funciona. E mais um detalhe, né, de eu não estar gravando lá no Paraguai e sim estar gravando aqui em casa. Porque a MyTV, diferente das outras lojas lá no Paraguai, que não fazem entrega no Brasil, a MyTV tem um site para vendas. Então é muito legal porque você pode comprar essa box de qualquer lugar do Brasil. Eu vou deixar aqui abaixo no box de informações o link do site que faz a venda das BoxTV, que é o site Fox Imports. Através do site você pode parcelar em até 12 vezes ou então você ganha desconto se você fizer o pagamento por transferência bancária. Já logo em seguida eu vou ver certinho os valores e vou estar passando para vocês também. Mas antes eu quero responder alguns questionamentos que é, assim, basicamente eu recebo sempre os mesmos questionamentos. Vou apresentar então a MyTV Brave para vocês hoje, que é uma box premium. É uma box completíssima. Com ela você tem acesso a séries, filmes, toda a programação, novidades, lançamentos. E outra coisa que é bem importante, né, é a instalação. Ela é de super fácil instalação. É só você conectar o cabo da energia, o cabo HDMI, e ela já vai configurando automático. É só você ir seguindo os passos e a configuração vai acontecendo. Então é bem simples a configuração. E para quem procura uma box sem antena, esta aqui é uma excelente opção. Ela funciona via Wi-Fi, então você não precisa necessariamente estar com ela conectada ao cabo de internet. Como é o caso aqui da minha casa. Aqui na minha casa eu não tenho cabo de rede de internet aqui onde eu instalo ela. E aí eu uso Wi-Fi. Mas eu faço questão de mostrar para vocês ela usando Wi-Fi, porque assim, ó, a marca recomenda que você use o cabo para que você possa aproveitar 100% o desempenho total, né, da box TV. Mesmo assim, eu usando Wi-Fi, ela é muito rápida. E é isso que eu quero mostrar para vocês. E se você colocá-la no cabo de rede, vai ficar muito mais rápida ainda. Lembrando que toda vez que você adquirir uma box que não necessita de antena, você precisa de uma internet de boa qualidade, tá? Sei lá, pelo menos uns 5 MB que fique livre dentro da sua casa para a box TV rodar melhor, com mais velocidade, carregar mais rápido, o que você vai querer acessar. Outra coisa que é legal também, e que eu quero deixar falar para vocês, eu tenho falado isso em todos os vídeos que eu tenho gravado aqui da MyTV, é sobre assistência técnica, tá? Dentro de todas as boxes vem um cartãozinho como esse, e nesse cartão você tem acesso a e-mail, site, WhatsApp, caso você precise, que você encontre alguma dificuldade, algum problema com a box, você tem aqui a assistência, tá? Então isso aqui é bem bacana, porque às vezes você compra pelo site, mas até que você entre em contato com o site para que você consiga solucionar seu problema, assim você já entra direto em contato com a empresa, caso você necessite de aula. Como eu falei para vocês, ela é uma box super rápida, ela tem um Android 8.0, ela vem com 2 GB de memória RAM, e 16 GB de memória interna, e ela também vem com uma entrada para cartão SSD, então se você quiser, você também tem a opção de você aumentar a memória dela através do cartãozinho de memória. A TV que eu tenho aqui em casa, é uma Smart TV, mas caso a sua TV não seja uma TV, a sua TV Smart, ela transforma, a box transforma a sua TV em Smart. Desde que você tenha a TV com a saída HDMI, você transforma a sua TV numa Smart, então bem bacana também, né, porque você não precisa trocar a sua TV para desfrutar da sua box TV. E agora vamos parar de falar, deixa eu virar um pouquinho a câmera aqui, estou com a minha TV ligada aqui atrás, e eu quero mostrar para vocês a box em funcionamento. Ah, só uma coisinha também, esse é o controle da MyTV Brave, é um controle bem fácil de você mexer com ele, e você pode, se você optar, para você não ficar com esse controle, mais o controle da sua TV, você pode configurar o controle da sua TV nesse controle aqui, aí você vai estar usando somente um controle para facilitar, né, para não ficar aquele monte de controle espalhado pelo sofá, né. Nós temos aqui então a interface inicial, assim que você liga e você instala a sua box TV, você vai ter essa visão aqui da interface dela, e eu já estou aqui, ó, com o controle na minha mão, e eu vou abrindo algumas coisas que eu acho interessante estar compartilhando com vocês, tá. Aqui você tem o MyTV, aqui nós temos então a lista de canais, né, esses canais aqui, ó, são canais em 4K, né, Tem canais de esporte, de filmes, de os Discovery, todos, Disney, canais de futebol, Fox, Fox Sport, vamos abrir um aqui para mostrar para vocês. Me sugere um aí, Davi. Megapix. Megapix? Passa filme. Aqui, vamos abrir esse então. Está no intervalo de um filme, né, no caso, está passando o filme Um Amor para Recordar. Depois tem aqui separado, né, os canais de esporte, tem os canais abertos, tem os canais infantis, então o legal é que esse menu é todo separadinho, ó, cultura, variedade, canais de notícias, isso é no MyTV. Agora eu quero mostrar para vocês o MyFamily Cinema. Aqui no MyFamily Cinema, você encontra várias opções, a começar por recomendações, né, que a própria MyFamily dá, né, depois aqui temos A Todo Ritmo, vamos abrir esse aqui, então várias opções de musicais. Voltando aqui para cima, aqui tem várias opções de animes também, para quem é fã, por exemplo, do quê? De Dragon Ball, por exemplo. Tem aqui a seção para crianças, onde tem por personagens, por idade, por tópico. Aqui tem a lista de filmes, e vale lembrar que a MyTV Brave, ela tem uma vasta lista de filmes em português, dublados, tá? Aqui tem uma lista também das séries. Aqui também você tem a opção de vários filmes, mais precisamente 42.983 filmes. E sabe o que é legal? Tem alguns filmes que a Netflix vai tirando do ar, né? Esses dias, por exemplo, eu estava procurando para assistir o filme Uma Linda Mulher, que é um filme bem antigo, e não está mais disponível na Netflix. E aqui ele está disponível. Outra coisa que é legal também é que os filmes, eles têm avaliação. Então, as pessoas vão assistindo e vão dando nota. Para quem tem dificuldade de escolher um filme para assistir, eu, por exemplo, tenho muita dificuldade, sempre fico na dúvida de que filme assistir, aí você pode ir pela nota, né? As maiores notas são os filmes melhores. Então, facilita também. Uma opção bacana aí da MyTV. Gente, olha só. Todas as boxes que estão disponíveis no mercado, elas precisam pagar pela atualização depois de um certo período de tempo. Geralmente, após um ano, você tem que ir lá e renovar a atualização para você conseguir continuar usando a box. Todas as boxes funcionam assim. A MyTV tem um diferencial que por dois anos. Por dois anos, você não precisa pagar por atualização. Após esse período de dois anos, as atualizações, elas custam a partir de R$19,90. Aí você vai escolher se você quer renovar por atualização mensal, semestral ou anual. Tá? Agora, deixa eu falar para vocês o valor, tá? Eu peguei aqui os valores certinho, né? De quanto você paga hoje pela MyTV Brave. Ela está custando hoje R$902,50. Hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, tá? E também, como eu falei lá no início, ela pode ser parcelada em até 12 vezes ou você ganha um desconto se você fizer depósito bancário. E eu acho que é isso, né? Eu mostrei, assim, as principais funções dela. Caso vocês queiram mais algum detalhe, vou pedir para você deixar aqui nos comentários. E vou finalizar esse vídeo por aqui. Se você já tem a MyTV, se você conhece a MyTV, vou pedir para você comentar aqui abaixo desse vídeo também. Vou finalizar esse vídeo por aqui e vou pedir para você continuar ligadinho aqui no canal acompanhando os próximos vídeos.